Estão super animados porque daqui a pouco o show vai começar, então vem comigo pra gente curtir o show. Oi Antônio, tudo bem e você? Oi pessoal, tudo bom Júlio? Dejai, e aí galera? Bom, como é que está sendo fazer esse último show? Como é que vocês estão se sentindo assim? É uma emoção diferente, né? O último do ano tem que encerrar com chave de ouro, é uma responsabilidade grande, mas legal. A gente está assim já entrando no ritmo, o coração já está começando a acelerar um pouquinho, essa adrenalina aí do começo, tá bem legal. E o programa? Novidades, como é que está indo? Graças a Deus que eu estou desperta, a gente já assinou para o ano que está entrando agora, vai ter mais um ano aí inteiro de São Júnior na Globo, todos os finais de semana. Mas está bem legal, a gente não vai fazer nenhuma mudança radical, a gente só vai tentando melhorar cada programa que passa e só algumas poucas mudanças. Bom, esse CD novo já está um super sucesso. Quantos vocês sabem mais ou menos quanto já vendeu? Um milhão e meio de cópias até agora, graças a Deus, a gente está super feliz com isso, já recebemos o disco de diamante e estão aí, né? Estamos feliz, muito feliz. Agora, com todo esse sucesso, vocês já conseguiram tudo o que vocês queriam ou ainda tem um sonho assim a realizar? Ah, só ser feliz. Quero ser feliz com a minha família. Quero um dia poder construir uma família. Família que eu digo, meu marido, filhos, assim, como é a nossa família aqui dentro de casa. Acho isso maravilhoso e quero continuar, quero seguir esse espaço. Sempre, né? A gente tem esse vento dentro de casa, então é isso que a gente quer pra gente. Ser feliz. Ah, mas vocês vão ser. E eu gostaria de deixar uma mensagem pra vocês. Muito, muito sucesso, porque isso é consequência da humildade de vocês, do carinho. E que tudo que vocês desejem, confiam. Obrigada, obrigada. Um beijo pra todos vocês. Um ótimo ano, dois minutos, todo mundo. Que tudo que vocês querem, possam se realizar. E felicidade, alegria, paz, saúde pra todo mundo. Feliz dois mil. Tenha. �. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti O que é isso? E é aqui para dois mais átomos, a mais forte emoção, a menino totalmente. Coração, amor, não quer seguir, não se confira, não se confira, não se confira, não se confira. O povo vem conversando ainda assim Tua dança, tua dança, tua dança Que só nos me derrubam, Tua dança, tua dança, tua dança Não vai fazer, tua dança É minha dança A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música